Nós vamos ter na terça-feira uma reunião, eu faço questão de acompanhar o presidente da Comissão de Fiscalização e Meio Ambiente e os membros da subcomissão numa reunião com o presidente Michel Temer. Nesta reunião, a subcomissão pretende sugerir ao presidente Michel Temer primeiro, que peça aos governadores, se possível reúna os governadores para que eles façam levantamento das obras estaduais com recursos federais. Dois, que especifiquem prioridades para essas obras que estão inacabadas. Segundo, a comissão vai propor ao presidente, sugerir ao presidente, que, através dos ministros de Estado, faça um levantamento de cada pasta das obras inacabadas de cada ministério. Isso possibilitará um levantamento adicional das obras, não só dos estados, mas também dos municípios. projetos, o objetivo dessa comissão, ao final, é criar critérios para indicar a prioritária execução dessas obras que deverão ser retomadas, podendo, inclusive, haver, colocar dificuldade para, enquanto não se concluírem essas obras, não se começar a obra nova, a não ser uma obra emergencial que se justifique.